Esta é a nova carretinha do vaqueiro, mais emoção e qualidade Você é o que eu sinto, e você sabe que é verdade, quando eu penso em você, eu sei que é você É você, meu amor, e quando eu me vejo, é você, meu amor, early in the morning É você, meu amor, é só você que eu precisava, eu sei que você não vai me, porque você faz minha vida Con fome, eu sei que é você Eu sei que é muito, 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 muito É sério, eu sei que é você, meu amor, sexy Eu sou eu, eu sei que eu sou eu Eu quero sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Alô Fernanda Crivella Grande abraço pra você Aumente o volume daí Que o Inigualável comanda daqui Música DJ Duarte Inigualável 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 Legendas por TIAGO ANDERSON